Cerca de 400 mil estudantes fazem a prova do Enem neste sábado no Paraná. O Exame Nacional do Ensino Médio foi adiado para 10% dos candidatos dos portas fechadas às 1h do horário do Brasil. Cerca de 400 estudantes que moram no Paraná devem realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem. A partir deste sábado, dia 5, a prova seguirá também no domingo, dia 6, e avaliará a qualidades que buscaram o Flávio do Ensino Médio do Supremo público, bem como bolsas do ProUni e também o financiamento estudativo pelo FIES. Neste sábado, serão aplicadas a prova de Ciências Humanas, Ciências de Natureza, e cada um terá 45 questões. No domingo, os candidatos realizarão novas, realizarão as provas de linguagem e códigos de matemática, ambas, com 45 questões. E também preparam a redação com um tema proposto pela organização da prova. Ocupações do Paraná à prova. A prova será dividida em duas etapas, em decorrência das manifestações que aconteceram em vários locais de prova. Com isso, 43 mil candidatos, segundo o banco divulgado pelo INEP, nesta sexta-feira, devem realizar o exame apenas nos dias 3 e 4 de dezembro. O estado é o que tem mais número de estudantes atendidos com o adiamento às provas. Dos 682 locais de prova do Paraná, 77 foram alvo de ocupação de estudantes, que são contrários à medida provisória que institui mudança de ensino médio apenas em Minas Gerais, e o número foi maior. Pois lá, a mudança atingiu 90 locais de prova do Paraná.